Amei tantos anos a Gilda Cantando e dançando na chuva O mundo do cinema Às vezes me salva Do caos que quase me traga Da noite que não se apaga O mundo do cinema acalma O coração quase sem luz Com os seus raios anima e seduz És a heroína mais pura da alma Amei tantos anos a Ava E todas as Evas que ela encarnava Mulheres de bocas tão vermelhas Mulheres de olhos de ressaca Com suas luas de papel Com suas ilhas de pirata E melodias de Sinatra Amei tantos anos a Gilda Cantando e dançando na chuva O mundo do cinema Às vezes me salva Amei tantos anos a Gilda Cantando e dança Amei tantos anos a Ava E todas as Evas que ela encarnava E todas as Evas que ela encarnava Mulheres de bocas tão vermelhas Mulheres de olhos de ressaca Com suas luas de papel Amei tantos anos a Gilda Cantando e dançando na chuva Amei tantos anos a Gilda Cantando e dançando na chuva Amei tantos anos a Gilda Cantando e dança Obrigado.